Repertório Mundo Embaixador Vai jogar a mão pra cima aqui, vai jogando Olha eu chorando e dando corrada na mesa Sai do chão! Patrão! Balada! Tô aqui pra ver o rinho, vou daqui onde esquina a cerveja E briga depois de um dia inteiro, de trabalho já é futeu tarde E me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais a carícia Até agora, bebê, eu senti a indignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração há Vou pra cima! 9912-5003 Olha eu ver caindo o outro Ai, lembrei Lembrei que tô brancando É muita raiva misturada com tristeza Lembrei que tô brancando É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando corrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais a carícia Mas alguém agora bebeu nessa indignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração há Prepara aí, prepara aí 9912-5003 Vai eu ver caindo o outro Lembrei Que tô brancando É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando corrada na mesa Derrama, 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 derrama É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando corrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando corrada na mesa Derrama, 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 derrama a cerveja Derrama, derrama, derrama a cerveja